Realmente, Fernando, muito boa essa explicação Eu sei, minha explicação é maravilhosa, por que não? Salve, viajantes do Iperespaço Aperte os cintos e vamos viajar na nossa nave da imaginação Viagem no tempo vai ser o tema da gente hoje Obviamente, era o tema que estava faltando Já que o nome do nosso podcast é exatamente Iperespaço Que é um lugar onde ocorrem as viagens no tempo As viagens no tempo são temas bastante debatidos Tanto na física, quanto no cinema e nas outras formas de ficção Na física, a teoria da relatividade geral de Einstein Sugere que, através do espaço-tempo, a gente possa viajar Só que os físicos contemporâneos acreditam que a viagem no tempo é impossível Por exemplo, o Stephen Hawking fez um experimento Que ele chama os viajantes do tempo de turistas temporais Ele deu uma festa e não convidou ninguém No outro dia, ele mandou o convite para várias pessoas Ele divulgou a festa Se alguém for viajante no tempo, ia para a festa dele Porque ia voltar no tempo e apareceria na festa Mas não aconteceu, então vida que segue Mas pensando na possibilidade É claro que a Mente Humana vai criar vários filmes, séries E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui As viagens no tempo nas ficções E aí, Breno, o que é que você tem a falar para a gente hoje Sobre as viagens no tempo na ficção? Salve, salve, rapaz! Salve, salve, galera! Como é que está a vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia! Rapaz, não sei, esse tempo vai ser interessante para a gente poder conversar assim Acho que eu vou ter que forçar um pouquinho a minha imaginação Para poder entrar na viagem de vocês Mas vai ser um tema massa Tem algumas obras aqui em mente Que retratam a viagem no tempo de uma forma bem da hora Vai ser massa, vai ser massa O Sérgio tem uma ideia mais profunda do que é essa viagem E aí, Sérgio, vai nóis? Eu não tenho ideia de nada Boa noite Tem nada, né? Fora os três crianças aqui presentes, não é mesmo? Viagem do tempo é uma viagem É tudo que eu tenho a dizer Mas, Sérgio Faz a abrida aí Tô ao fundo, tô ao fundo Tô ao fundo, tô ao fundo no coração Eu já Milosa, só com o tempo Gostei Gostei, gostei Não é mesmo? Eu adorei Eu já li muita coisa de viagem no tempo Não a parte física da coisa Tô fazendo muitas histórias que usam viagem no tempo como plot Como parte central da trama Então, como algo que aconteceu para poder justificar alguma coisa Então, acho que talvez eu consiga trazer alguma coisa falando Mas muito no mundo da imaginação e das maluquices que tem na minha cabeça Bia, isso é expert em criar maluquices na cabeça Engraçado é que quando a gente fala alguma coisa, ela vem falar Fernando, tô aqui com ideia Não sei o que Ela começa a falar, falar Aí depois que ela termina de me falar Eu digo assim Essa teoria aí que você criou já existe Parabéns, você tá pensando Só assim pra você saber É, do nada Ela mete os ideias lá Que existe, só que ela não sabia que existia O pensamento de Bia é profundo Mas eu quero chegar logo falando de uma parada aqui Que todo mundo conhece Acho que quem não conhece não é desse planeta, né Que é Assassin's Creed É um dos meus favoritos E o filme é uma bosta Eu odiei aquele filme Eu já ia assistir Eu já assisti tudo, na verdade Aquele filme é uma bosta O de minhas é as suas palavras Na verdade, a maior parte de filmes que adaptam É uma bosta De qualquer jogo No caso Mas continua esse filme de raciocínio, tá? Mas, pô, velho Aquele filme é uma merda, né? Mas Assassin's Creed Eu acho maravilhoso Acho que o que eu mais gosto é Da Itália, né? Que ele controla o lado da Vinte lá Ézio! É o com Ézio É o dois É o meu favorito Adoro andar por Florença Desculpa Acho que todo mundo conhece, né? Se quem não conhece É, então, o plot da história Que existem os assassinos E isso aí em outra vida E tal Aí... Realmente, Fernando Muito boa essa explicação Eu sei Vem explicar aí pra mim Que você é melhor Melhor você explicar aí Não, muito bom Ele queria conseguir escrever Todas as coisas do jogo, tá? Eu me senti dentro do jogo Obviamente, minha explicação é maravilhosa Por que não? Oxi! Não, foi top, meu Parabéns Tá, tá, tá Explica o pata Explique, explique, expliquei Pode explicar Pronto, existem duas ordens Que é a dos assassinos E tem a dos templários A dos templários Embora seja mais conectada A igreja E a busca pela maçã do Éden Porque eles querem poder Para dominar a humanidade Eles acham que a paz Só pode ser Estabelecida Se você controlar a mente De toda a humanidade E fazer de todo mundo Ser escravo Esse é o objetivo dos templários O objetivo dos assassinos É o justo oposto Eles são meio que Acreditam no livre-arbítrio Eu de assassinos É, os dois são assassinos Se você for levar em consideração O tanto de gente que mata Tá tudo igual O que diferencia É que enquanto um Acha que você tem que ter Um meio que uma Mente de colmeia Todo mundo pensando igual O outro é fã do livre-arbítrio Fala que as pessoas Tem que escolher E se darem mal Com suas escolhas mesmo Aí o plot Na verdade Tá a ver com o ânimos Não é exatamente Uma viagem no tempo O que é que o ânimos faz? É como se seu DNA Tivesse memória Ele lembra Do que os seus antepassados Eles viveram Então através do ânimos Que é uma máquina Você revive As memórias Do seu antepassado É todos os assassinos É isso É você entrando no ânimos No caso Os três primeiros É nesse plot Depois o povo Desbirocou E o ânimos Tá lá pra todo mundo Eu achei Essa ideia Que eles colocaram Caralho É muito genial Muito foda Muito foda Só que Tipo assim O filme foi uma bosta Mas os jogos Eu joguei os jogos É massa Eu joguei o... Não todos né O último não joguei Dizem que o último Tá bem bugado né Que é... O Vahala Que é dos Vahala Que é o Vahala Dizem que tá bem bugado o jogo Mas é muito massa Eu acho também O conceito né Do... Eu realmente considero De certa forma Uma viagem no tempo Porque Essa questão de você Entrar na mente Do antepassado E voltar no tempo Você vê De certa forma É uma... Eu considero Uma forma de viagem no tempo E tal Seria uma forma de você Viajar no tempo Sem interferir com o tempo Porque você não vai estar Mudando o que tá acontecendo Você vai estar revivendo É como se você Tivesse um reprise Isso, isso Depende Se você quiser Fazer uma treta lá E aí Pela lógica do ânimos Não Porque no ânimos Você está revivendo A memória É como se alguém Botasse na sua cabeça Entendeu? Por motivos de gameplay Você faz escolha Mas Pela lógica Pelo lore Do universo É como se você Não tivesse mudado nada Você só tá lembrando Uma coisa que outra pessoa Um antepassado seu viveu Não tem como você modificar Não é que nem tipo Já puxando Uma outra obra aqui Não é o que acontece lá Naquele filme do X-Men Que volta com Com Wolverine, tá ligado? Pra ele poder mudar lá Ah, sim Eu acho aquele filme Mas Eu gosto É divertidinho Aquele filme do X-Men Tem um outro jogo Também que Fala sobre Entre aspas Viagem Que é o The Medium Saiu recentemente Eu tava fazendo Tem play hoje Carrega dois mundos E aí você consegue Em tempo real Você consegue Ir pro outro mundo E depois voltar Pro mundo que você tava antes E tipo O jogo ele carrega Coisas de um mundo Que tipo Por exemplo Uma escada pode estar quebrada No mundo real Entre aspas E aí no mundo da Medi... Mediidade? Não sei Mas No outro mundo A escada tá inteira E você consegue subir Entendeu? Então tipo O jogo tem muito Essa questão de Mudar o mundo Entre aspas No caso seria Entre dimensões Isso, isso Isso A explicação de Sérgio Me lembrou Platão Mundo inteligível Mundo das ideias Mundo das sombras É Tudo conectado É Conectado aí Que é Interestelável Eu gosto muito Ah esse filme é foda É o clássico Esse filme é foda Vocês já assistiram? Breno eu sei que assistiu É demais É demais Breno Bia e Sérgio Já assistiram? Sim, senhor É Não Você vai assistir Hoje Não, não Vale a pena É massa Não, vale a pena Diva É Vale a pena Bom Pra construção Assim Pra você Viajar mesmo Assim É muito massa Então ele Explica Tenta explicar Tenta colocar Em prática A teoria da relatividade De Einstein Eles falam em vários momentos Tocam nesse ponto É o ponto principal Na verdade Do filme É Tipo assim É A parte física Mas é incrível Bruno É incrível E é um filme Que em construção Científica É o filme Que mais explica Ciência Então Que tem mais Verdade Mais verdade Científica E o conhecimento Científico Que a gente tem Hoje É o filme Que mais Explica E o final É licença poética O final É que ele tenta Um final Ele entra Ele entra Em um buraco negro Mas ninguém nunca entrou Em um buraco negro E provavelmente Nunca vai entrar Senão você morre Aí Ele entra Em um buraco negro E acontece uma parada lá Na verdade Acontece uma parada lá Na verdade Ninguém nunca entrou Em um buraco negro Pra você saber O que acontece Quando alguém Entrou em um buraco negro Exatamente É uma licença poética Pode ser que ele Você não pode dizer Que ele morre Você não sabe O que acontece É tipo assim Provavelmente morre Provavelmente morre Se um buraco negro Engole uma estrela Do tamanho Maior que o sol Então é um minúsculo Então Tudo bem Tá ligado Vai que Uma estrela maior que o sol Vai que Vai que ele gosta de humanos Nunca se sabe Ninguém nunca enfiou Uma sonda lá Não Ninguém enfia uma sonda lá Pra ver o que tem por dentro Pô Végem Não Desculpa Eu ia viajar Vai viajar Viajei Viajei A ideia hoje É viajar Não Era a viagem Completamente Em sentido nenhum É sério É top É top É muito É muito massa O filme O buraco negro Que ele escreve No filme Foi usado Lá em Universidade Do Caralha 4 Foi Eles contrataram Um físico Pra fazer as equações De como seria De como seria Um buraco A representação De buraco negro Eles jogaram as equações No software Aí fizeram E a foto Científico Foda Foi E a foto Que tiraram Real De um buraco negro Real É muito parecida Com a foto A representação Do filme É bem próximo Mesmo Exato Bem próximo Exatamente E a parada Que a mais viagem É isso O filme É muito bom Eu também acho Tem quem não goste Na verdade Tem uma galera Que É porque Ele explica Às vezes Explica o roteiro Demais Mas é Não é assim mesmo Tem roteiro Que ele explica Demais É aquela parada O roteiro O roteiro Realmente Não é nada Assim Sabe Uma obra Absurda Mas A obra em si Completa Puta que pariu Ela se Completa sozinha É um filme Que realmente Vale a pena Você assistir De verdade Sergião Bota aí na lista Você vai curtir Caralho Você vai curtir Tem uma série Que você gosta Começa Depois de vender Esse peixe Vou assistir Fazer o que Eu nem escolho A série É uma série Que eu falo Bastante Que leva Muito A série Esse ponto É A série Viajantes Em inglês Travelers Dá no mesmo Só traduzir A série Ela fala De Viajantes Temporais Que entram No corpo De outras Pessoas Como isso Funciona Sem dar Spoiler Claro Mas tipo Tem uma pessoa Que vai morrer Daqui a 20 minutos Aí os viajantes Eles contam Esse tempo E assim que o coração Da pessoa Para Eles incorporam O corpo Dessa pessoa Eles podem ser Do futuro Do passado Independente do momento Mas o que não O que não ocorre No Já ia falar no anime O que não ocorre Na série É o costume É o costume O que não ocorre Na série É briga Entre as pessoas Porque Geralmente Sempre são pessoas Do futuro Que vêm para o passado Mudar alguma coisa Para o futuro Ficar diferente Mas eles não descartam A possibilidade Do passado Vim para o futuro É o que que isso acontece As pessoas incorporam O seu corpo Você morreu Aí você assume A vida daquela pessoa E você meio que Participa de uma Seita religiosa Digamos assim Que vocês Em conjunto Todos os viajantes Que chegaram Nesse período temporal Aqui Eles se reúnem Para fazer uma mudança É em conjunto Que vai mudar O futuro De onde eles vieram É Esse é o enredo Da série Entre aspas Mas Com o nome Travelers É É Difo dessa série É muito boa Eu recomendo Não sei se Eles cancelaram Ou não Mas a série É muito boa Demorou Eles lançaram A primeira temporada Aí demorou Acho que 5, 6 anos Para ser a segunda Então Eu não sei Eu não sei Se eles vão dar continuidade Mas as duas Que tem São muito boas É original Da Netflix? Não 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 é Pelo menos Quando eu assisti Não era Não sei se eles vão comprar Aí Mas É nóis Há de uma TV lá Canadense Que eu esqueci o nome E A Netflix Se eu não me engano A Netflix Comprou E foi ela Que fez a segunda Temporada Nem estava ligado nisso Mas Top demais A Netflix Então vai assumir A ponta Provavelmente Deve sair coisa boa Para a gente Que a gente gostou Da série Só um adendo Aqui No Google Aqui Está mostrando Que já vai ter Quarta temporada Então Então Perdido No tempo Mas eu acho Que vai dar certo E os caras vão seguir Para frente Vai Então Ótimo Sim Bia Bia está ouvindo? Oi Estou Você assistiu Dona Não me mate Mas não Mentira Já não acredito nisso Bruna Mano Eu assisti Mas Tipo assim Tem anos E não Entendeu nada Uma vez De porra nenhuma Mas já tem muito tempo E eu não procurei Para ver de novo O negócio é assim Eu gosto desses filmes Que ninguém entende nada Porque eu quero entender O que ninguém entendeu Entendeu? Eu sou meio doido Eu não vi a um caso Então já vá assistir Porque o filme É um filme massa É muito doido O negócio é que eu não achei Bizaríssimo Minha filha Você acha que eu não falei Eu não achei Não me falha de métodos criminosos Você Ah Peraí Peraí Não Não é crime nenhum Sérgio pode provar Que não é crime A gente só usa Usa alguns meios Para ter acesso A alguns conteúdos Que não estão disponíveis Nossa Não me envolva Não me envolva Nessas suas criminalidades Eu não tenho nada a ver com isso Peraí Ele está me acusando De que aqui Eu não estou te acusando De nada Porém Não me envolva Nisso aí Que eu não tenho nada a ver Com esse meu Valeu Deixa eu refazer Minha frase Eu não vou me Utilizar De falhas no sistema Para poder Ah Peraí Rapaz Esquece da falha do sistema Onde é que tem Donnie Darko Na Amazon No site da vida aí Mas na Amazon tem Lá na casa Na casa Tem Na casa Aham Eu mentira Já Já Mas na Você coloca aí Assistir Donnie Darko É Mas é assim Tipo assim As ferramentas estão aí Você usa se você quiser Se você não quiser É Para Entendeu Mas Há uns quatro anos Eu assisti na Netflix Só que saiu do catálogo Na Netflix Se eu não me engano Está na Amazon Mas tem que procurar direitinho Eu não recomendo Você procurar no Google Assistir Donnie Darko Online grátis Eu não recomendo você fazer isso Eu também não Entendeu Tipo assim Filmes online grátis Legal Isso Não vai Essas coisas Não recomendo você fazer Eu só queria declarar uma coisa aqui Que em caso de investigação policial Eu declaro não conhecer Nenhuma dessas pessoas E não tenho nada a ver com isso Não Mas Não Estamos alertando Uma coisa Que não é para você Vocês Vocês Podem perceber aqui Que Eu estou sendo obrigado A concordar com essas coisas Porque Eu não estou recomendando nada Não está concordando com nada Eu estou falando Justamente Claro Que eu não tive Não faça isso A gente está falando aqui Ok Não procurem no Google Assistir Donnie Darko Online grátis Não assistindo Isso Não procurem Procurar no Google Filmes online grátis Bora falar do filme E menos Bora Bora Fale sobre Donnie Darko Por favor Donnie Darko Donnie Darko é do caralho Tá ligado E é isso aí Porque Vocês não assistiram Eu não vou falar mais não Estou revoltado Estou revoltado Vou fazer igual A menina Quando ia jogar bola A bola é minha Não gosto mais do baba Vou para casa Ai ai Tem uma aqui Que Oh meu Deus Tadinho Que é chamado The Umbrella Academy Vocês assistiram? Uh Já Já assisti Bom pra mim Tá legalzinho Eu curti também Eu assisti Mas não assisti tudo Cinco Véi Cinco Véi Só cinco É tudo que você precisa saber Cinco Eu assisto por causa de cinco Acabou a história Prioridades A verdade é Os personagens São bem interessantes Eu acho A construção Bem legal Ele também explora A questão da viagem do tempo Massa Tem outras séries na frente dessas Na verdade Ele É Normal Ele explora a viagem no tempo Mas de uma forma mais Do ponto de vista De contar a história Sem muitas consequências Sem muitos Não sei o que Você viaja pelo tempo E você não tem muita consequência Por você ter viajado no tempo Ou muitas grandes Não dá O nível de interferência Que deveria ter É Por exemplo É só algo Pra justificar Ah Você me lembrou da viagem Que eu tive Meu Deus do céu O paradoxo do avô Vocês conhecem o paradoxo do avô? Não, não Bia, explica aí, Bia Por que eu? Porque você sim E aí, pronto Tá, obrigada Por não me dar o motivo claro O paradoxo do avô é o seguinte Eu não lembro o motivo exato Por que o menino quer voltar Pra matar o avô Nossa Malbora dizer Malbora dizer Que ele maltratava muito o avô Ele batia na avó Que ele bateu no pai Quando o pai era mais novo Então o menino cresce Com raiva do avô Então como ele cresce Com raiva do avô Só que ele não tem como Se livrar do avô Por assim dizer No presente Ele não quer que a avó Nem o pai passe Por toda aquela situação Que passou Ele vai lá Construir a máquina do tempo Volta no tempo antes Da avó ter conhecido o avô E mata o avô Nossa, velho Pra que a avó e o avô Nunca tenham se conhecido Meio extremo Meio extremo Mas não vamos entrar nisso Qual é o problema Qual é o problema Se o avô morreu O pai não existe Se o pai não existe O menino não nasce Se o menino não nasce Não tem máquina do tempo Pra voltar e matar o avô E aí A cabeça explode E aí É Quer dizer que o avô tá vivo O avô tá morto Entendeu? Não tem como Bota fé Esse paradoxo É um Um dos principais Na física De sobreviver Quando tá atrelada A viagem no tempo E todo mundo Todo mundo usa pra explicar Então Tipo assim De um Brawl Academy Ele Não usa muito Muito Esse paradoxo Mas ele usa outros lá Mas enfim É mais a proposta Da série Não Ele faz viagem no tempo Tipo Pô velho Como é que eu vou falar isso Ele usa só pra você poder Ter coisas no plot O plot tem que existir De alguma forma Então pra você fazer Com que a história Se siga em frente Você tem que ter Essa possibilidade Da pessoa ir pra frente Pra trás no tempo Eu quero que aconteça Nos anos 50 Então vai acontecer nos anos 50 Eu quero que aconteça A determinado tempo Então Eu preciso que alguém Tenha essa habilidade Eu preciso que alguém Tenha essa habilidade De viajar através do espaço Do tempo Pra que determinadas coisas Aconteçam Então você tem um personagem Que tem esse poder Entendeu? Ele não explora muito A malucação Por trás da viagem Do tempo Ele usa Você entendeu? E tipo assim O que ele usou De bem De um dos paradoxos Da viagem É a criação De uma linha nova A linha temporal É o que é o final Da segunda temporada Se eles voltam Eles voltam no tempo Tem mais de um ano Tem mais de um ano Não é considerado spoiler É? Ah, eu já falei Já é o spoiler Então acabou, né? É considerado spoiler Até você Você não quis Spoilar Injusto Mas concluiu Mas assim O final da série Tem lá o apocalipse Que ia acontecer E tal Rapaz Vamos parar Vamos comentar agora Sobre Flash Alguém assistiu Flash? Ah, o cara Me contava as pernas Eu assisti, velho A série Porra, não Não, não Eu não Não acompanhei Pode ser o dezembro Eu até tentei Mas Véi, não importa É Flash Eu li Flashpoint, né? Correu Acabou a história Flash é isso Ele vai voltar Ele vai fazer merda E vai ter merda Porque ele fez merda Porque ele decidiu voltar No passado E mudar o que ele não Devia ter mudado Flash é aquele cara Que Pô, velho É persistente Ousado Porra, é porque assim Pô, Bia Agora me deixou Me deixou triste Porque assim Flashpoint É um É um dos melhores quadros É um dos melhores É um dos melhores É um dos melhores É um dos melhores É foda Pra cacete É um É um É um É um É um É um Você reduziu Agora a parada Mas um Eu não tô Reduzindo O Flashpoint Eu tô Reduzindo O Flash Flash Ele não Entende Porque ele não fez isso Uma vez ou duas Não é pra dizer que tipo Pô, velho Eu vou correr Na velocidade Sei lá Vou passar na velocidade Da luz Vou ir pro passado E vou salvar Minha mãe Ele fez isso tantas Vezes Mas tantas vezes Que eu falo assim Meu querido Você tem algum problema De QI É Supamente Eu vou voltar E tentar tocar Num Num Dar certo É outro que tem problema De QI Mas bora deixar quieto Tipo assim Você não percebe Eu não tô esculhambando Eu não tô esculhambando Os quadrinhos Porque no caso de Flash Como ele faz isso Com mais frequência Do que a maioria Dos outros Já deu raiva Véi Você é rápido Beleza Você pode salvar o mundo Beleza Você pode usar seus poderes Pra combater vários vilões Ao mesmo tempo Porque você é rápido O suficiente Pra combater um na Rússia Um nos Estados Unidos Um na África do Sul Um aqui no Brasil Tudo ao mesmo tempo Porque você tem velocidade Pra isso Beleza Contente-se Com isso Pra que merda Você quer mexer no passado Entende que um dos vilões Dele é justamente isso É alguém querendo Mexer no passado E ele tá fazendo Exatamente a mesma coisa Olha o nível De hipocrisia de Flash Mas bora pular essa parte Mas aí Se ele não tivesse Esse pensamento Esse ímpeto A gente não teria Os melhores quadrinhos A descer Ah beleza Ele poderia Graças a Deus Que ele quis voltar Uma vez Tudo bem que ele teve O ímpeto Uma vez Eu entendo Não pô Mas todas as vezes Que Todas as vezes Que ele resolveu Voltar no tempo Deu uma história boa Sempre Sempre Viaje no tempo Tá Você tá Você tá indo Do ponto de vista Nós como leitores Eu como leitora Fique à vontade Vote no tempo Quantas vezes você quiser Faça isso Porque a história É foda mesmo Eu não vou mentir É muito maravilhosa A história Mas ele como personagem Dentro de universo Sabendo que todos os amigos Dele vão morrer Ele continua sendo burro Deixa o cara O cara é brabo Eu lembrei Eu lembrei Superman também fez isso Ele Rapidinho Tem um Um quadrinho Que ele Um Olha aqui Que ele Fica circulando a terra No sentido contrário Aí ele volta Até a terra Até a terra volta Tipo Acho que Alguns segundos É uma parada assim Ele evita uma parada Ela morre Num desabamento É uma parada dessa Nessa quadrinho Aí ele Ele volta E Pô A criatividade Incrível Adoro Por isso que eu gosto Do quadrinho A parada Foge da realidade Por isso que eu gosto Da DC É foda As histórias são boas Mas os personagens Continuam sendo burros Continue De Flash Eu vi um meme Que Um dia Flash Decidiu ler todos os livros Da biblioteca E parou de correr Porque se tornou um sábio O louco Muito engraçado É sobre Sobre filmes nacionais Vocês conhecem algum De Viagem do Tempo Porra Não O Salto Melo Se eu não me engano Só que eu não estou Lembrando o filme agora Mas eu lembro Que é um filme com ele Não é o O Homem do Futuro Não, né? É esse mesmo O Homem do Futuro O Homem do Futuro É com Wagner Moura Wagner Moura Mas é sobre Viagem do Tempo É, Wagner Moura Você confundiu Inclusive Lançaram de novo Você confundiu Com Wagner Moura mesmo Com Wagner Moura Você está demais Não, mas eu lembro Se o Salto Melo Falou uma coisa Espera aí Vai Mas Ele fala De Viagem do Tempo É O plot dele É de Viagem do Tempo Ele cria uma Máquina do Tempo Coloca um tempo Um plot dele basicamente É esse Você já assistiu? Eu não Nunca assisti esse filme Nem sei Não, eu confundi mesmo Eu confundi real Por que eu fiz Matuê Matuê? 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 Não conheço O cara É um rapper Matuê? Que lançou Recentemente Su CD De uma música Que fala muito Sobre Viagem Temporal As imagens Do disco dele No YouTube Relatam muito Sobre isso Então É algo Você levantar Sobre esse assunto Eu conheço ele Mas não conhecia A música Nenhuma Matuê? Não conhecia Eu não faço a mínima ideia De quem vocês estão falando Mas eu vou anotar Prometo Não, anote 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 mesmo Anote Anote O nome é Matuê Vou repetir Matuê É nóis Você vai curtir Meu filho Eu já escutei tanta coisa Depois de escutar Edilene Hits Edilene é clássico Edilene é clássico Edilene é clássico Já podemos Já podemos Poder clássico O que eu quero dizer É que É meio complicado Algumas coisas É Eu escuto O que vier pela frente Tem aquele Aquele clássico De volta Para o futuro Clássico De volta Para o futuro É verdade É clássico 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 Minha infância É a sessão da tarde Assistindo aquela Eu só não curti o 3 O 3 Que eles vão lá Para o faroeste Daí eu não Eu nem lembro Não peguei muito não O 3 Eles voltam lá Para o Para o Para o Qual o 2 Qual o 2 Não lembro O 2 Não faço demo O primeiro Ele volta Para quando os pais São adolescentes Não faz assim Quando os pais São adolescentes Esse é o que Eu não lembro mais É porque Eu lembro desse Eu lembro do faroeste O 2 Minha mente Deu um vácuo aqui O 2 O 2 Eu não lembro não E o 3 Sabe uma coisa Sabe uma coisa Que tá errada Nesse filme O nome deveria ser De volta para o passado É porque eles vão Para o passado Aí tem que ir de volta Para o futuro Eles buscam Voltar Ligando Ligando Não É porque Eles não querem voltar Para o passado Ou querem ser Ela que porra A princípio sim Já que eles estão No futuro É o 2 É o 2 É o 2 É o 2 Que ele vai para o futuro Que tem aquela porta Aquela bota lá Que tem o O skate voador O skate voador O tubarão Era para ter 3 filmes Diferentes né De volta para o passado De volta para o futuro De frente com o faroeste Refrido De volta para o presente Porque você foi para o passado E você quer voltar Para o presente Porra Pegou aí Agora Você viu Aí agora foi além Foi além Foi além Vamos além Agora é a noite aí Agora Eu comecei uma animação Mas meu cérebro Travo aqui no meio do caminho Não conseguia Pegar nó Porra O Bíblia foi muito longe Agora Mas veja Veja bem Já que a gente falou De volta para o futuro A gente tem que citar aqui O melhor desenho Da face da terra Qual é Qual é Qual é O melhor desenho Da face da terra Eu vou deixar Para vocês falarem Qual é o melhor desenho Ah mano Qual é o melhor desenho Da face da terra É a hora de aventura Porra Depende do seu ponto de vista Meu cara Depende do seu ponto de vista Hora de aventura Hora de aventura Muito bom Hora de aventura Ele provavelmente A habilita de Rick e Morty Mas deixa quieto É esse aí mesmo Pô Bia Bia salvou Bia salvou É um Para mim Vamos processar Esse cidadão aí Mas Mas quem faz o corte Sou eu Tá ligado Que É Não dá para se Não dá para se explicar Tá agafando Tá ok É Aí sim Rick e Morty Basicamente Um Começou com uma paródia De volta para o futuro Mas foi além Né E para mim Supera anos Luiz Que Rick Rick é É Como se É o similar Ao avô Do Do pivete lá Que eu esqueci o nome Do filme E Morty é o Cara do filme Que eu esqueci o nome Também E várias Tretas aí Várias Tretas aí Desculpa 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 Para mim Não sei quem lá Que eu esqueci o nome É o cara lá Que eu esqueci o nome Depois eu pesquisei Como referência E tá tudo certo É porque você explicando As coisas hoje Tá maravilhoso Viu Eu 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 explico Pelas metades Para vocês pesquisarem Essa Aham 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 Tô ligado Sei que falou ontem Eu peguei essa referência Aí não Se você duvida Volta no passado E descobre Reflita Reflita Vou pegar minha Máquina do tempo Aqui e vou voltar Inclusive tem um livro De Age De Wells A Máquina do Tempo Eu quero construir A Máquina do Tempo Tem filme também Isso Vai pro Vai pro futuro É Ele Ele começa a avançar No futuro E tal Aí vai vendo As tecnologias Que vão avançando A humanidade e tal Aí chega um momento Que ele avança demais E vai pra uma sociedade Muito louca lá Aí ele fica curioso Pra ver E a A sociedade É dividida Em dois grupos Um que fica No subterrâneo Outros que Que ficam Na superfície Que ficam Na superfície Só se alimentam De frutas E tal Não ligam pra Dinheiro Nem emprego Nem nada E o que Estão lá embaixo Estão em busca De sobrevivência E aí Treta Desenvolve E pá E é isso aí Ah Só mal Como é o nome Como é o nome A Máquina do Tempo Você chegou a ler o livro Você lê o livro Lê O que é que você não leu Mas tudo bem Eu queria saber Se o início Eu queria saber Se o início Da história Próxima Da do filme Que ele Na verdade Começa tentando Modificar o passado Por causa da mulher Que morreu Ou se É só viagem Do filme mesmo E o livro Não tem Início Não é spoiler Não O início Ele tá numa sala Falando que Que descobriu Tá uma sala Com uns amigos Dizendo que descobriu Como pode-se viajar No tempo Ele constrói a máquina Ao início É ele conversando Com os amigos E já começa Com a fala dele E ele indo Pro futuro direto Ele não tenta Voltar no passado Isso Ele já vai Pro futuro direto É porque isso Tem no filme Ele tá falando Do livro Eu vou falar do filme E no filme Ele primeiro tenta Voltar pro passado Pra salvar lá A mulher Que é noiva Uma namorada Sei lá Que raios É difícil Eu não lembro Só que ele não consegue É como se o tempo Toda hora Ficasse se corrigindo Pra poder Que o que acontecesse No passado Continuasse acontecendo Independente Do que ele fizesse Ela ia continuar morrendo Exatamente no mesmo dia Mais ou menos Na mesma hora Não importa Entendeu No filme ainda tem isso De você não conseguir Modificar o passado Que é quando ele pensa Em ir pro futuro Que já que o passado Não posso modificar O futuro Talvez tenha a resposta Do que ele queria Isso é do filme No livro Não tem isso No livro não tem isso Não Mas no filme tem Eu achei isso daveros interessante Uma parada aqui Você falou em filme Em filme aí De máquina Lembrou de um De um Terminador do futuro Tem esse também Mas eu não ia citar esse não Mas esse também é válido Eu nem lembro mais desse filme E tem muitos anos Que eu assisti Muitos anos O Exterminador O Exterminador Eu não lembro mais dele não Tem muitos anos Que eu assisti Acho que depois Eu vou parar Pra assistir um dia De novo Eu sou uma pessoa De gosto muito Peculiares Ao mesmo tempo Que eu assisto coisas Que te fazem pensar E que ninguém entende Eu gosto de umas coisas Meio mainstream Entendeu E eu adoro O primeiro e o segundo Do Exterminador Até por causa De como é O plot De como é Que eles fazem A linha da história De É uma coisa meio dark Que o que tem que acontecer Tem que acontecer I'll be back Eu ia deixar Pra falar depois Porque Pra mim a melhor série É claro que é Você já citou Então Eu tô citando Eu vou citar Calma Eu vou citar Porque muita gente Associa isso a dark Sim Eu já tô falando Já tô associando O problema seu Depois eu sei que Se vire pra chegar Na sua linha de raciocínio Mas na verdade Aquele tipo de enredo Embora não tenha Toda a profundidade Que dark teve Já era explorado antes O próprio primeiro filme De Exterminador do Futuro É assim Tudo que acontece Era pra acontecer Quando o cara é enviado Pro passado Ele não tá modificando Ele tá reforçando Um acontecimento Que já deveria ter acontecido Pra que o futuro acontecesse Entendeu Ele ali já tá trabalhando A ideia de ciclo No primeiro filme Ele já tá trabalhando A ideia de ciclo Não precisava de continuação Se me permite dizer O segundo não era necessário Mas eu adoro o segundo Da mesma forma Depois todos são a bosta Aí vem o último agora E Sarah Korn É uma bosta também Pra mim é uma bosta Não tanto Pra mim é Não tanto É uma bosta não tão bostida Mas não xinga Sarah Por favor Esse adjetivo novo aí Bosta não tão bostida É interessante Vou adotar agora Vou adicionar aqui No meu vocabulário Adicionado no vocabulário Não faço isso não Mas você entendeu O que eu quis dizer Que essa ideia de ciclo Em relação à viagem do tempo Embora Dark tenha explorado O povo tenha botado Muita sua cabeça Ai meu Deus É ciclo Já era explorado antes Só que não com a mesma Profundidade Nem tão fisicamente correta Eu acho Que nem Darko foi A vida é um labirinto Alguns ficam vagando nele Durante a vida Procurando uma saída Mas só existe um caminho E ele te leva pro fundo E você só entende Quando chega no centro A morte é algo Incompreensível Mas dá pra ficar Em paz com ela Até lá Pergunte todos os dias Se você tomou As decisões certas Dark é A melhor série Acho que é a melhor série De ficção científica Que tem Como Como coisa Mesmo A física mesmo Que eles pegam Muita teoria da física E jogam lá E tal E tem muitas referências Por exemplo O nome do Do cara Que cria A máquina do tempo Lá no Que teoricamente Cria a máquina Teoricamente Cria a máquina do tempo Em Dark É H.G. Tom Housen E a primeira Uma das primeiras pessoas A escrever Um termo Acho que a primeira pessoa Na verdade A escrever o termo Máquina do tempo Como uma máquina Mesmo física Que até então Era só Viagem de alguma forma Quando Cria a mesa Quem crava Máquina do tempo Foi O escritor Que eu acabei de falar De máquina do tempo H.G. O Elson Então a referência É bem clara Bem clara Tem várias referências Massa mano Eu não sabia Dessa parada não É a referência Bem clara Porque o escritor Criou O termo Máquina do tempo Você ligou? E o cara Na série Cria a máquina do tempo É uma referência Mesmo E Dark É foda É genial E tipo assim Dark na verdade Tem várias referências A várias pessoas A várias pessoas E você pega todas as referências E é um livro inteiro E tipo assim E é uma das séries Mais certas Cientificamente Com o conhecimento Que a gente tem E ele pega Várias Várias ondas Tipo assim Um paradoxo Um paradoxo De Brookstrap Brookstrap Acho que é assim Que fala Enfim É tipo assim Eu tô no futuro Bia tá no presente Sérgio e Breno Tá no passado Eu tenho a máquina do tempo Eu tô no futuro Então eu tenho a máquina do tempo Ela já foi criada Só que quem criou Foi Sérgio E Breno Só que eu volto no tempo Antes de Sérgio E Breno Construírem a máquina Só que eles não sabiam Como fazer a máquina Eu vou Com a máquina Levo um modelo da máquina Pra ele construir E dou um manual De como construir Essa máquina Então A partir desse momento Não existe mais Criador da máquina Porque Ele cria uma nova realidade Não existe mais Não existe mais criador A máquina vai existir Independente De se uma pessoa criar Porque ela existe Entendeu Então o objeto que existe Independente De se alguém criou ou não É Dark é uma viagem da porra E tipo assim Tem uma das ideias Que eu achei mais geniais É que Eles pegam Que passado Presente e futuro Acontece todos ao mesmo tempo Então não é Como a linha reta Como a gente enxerga o tempo Então Pela teoria de Einstein Isso é possível O passado Presente e futuro Ocorrer ao mesmo tempo Então eles pegam essa ideia Jogam na série E jogam na série Em uma cidade pequena E você vê como Se a gente pudesse viajar No tempo Como seria Uma parada bizarra Que é mexer com a vida De quem nem Nem tá Nem tá sabendo de nada É maior onda Dark é uma série Que o porra Pra ser bem sincero Eu acho que já falei isso Aqui se tivesse mais uma série Eu não via não Mano Não assistia Porra não Não é porque Tipo é ruim não É uma série massa É uma série foda Mas é cansativo Broga É cansativo Pra cacete Tá ligado Cansativo É uma série É uma série cansativa Sim É uma série É uma série super cansativa Porque ela é muito complexa Então tipo assim Não é algo simples Pra você Não é algo simples Tipo que você joga lá E se entende Tudo de boa Tá ligado É uma explosão De mente o tempo inteiro E são várias teorias Isso meio teoria Exatamente Essa que é a graça Mas não Eu não tô falando Que é sem graça Tá ligado Que nada Mas ela é Ela é casativa Porque o conteúdo dela É muito densa Então você Você vai consumindo Você vai consumindo Aquilo ali Consumindo Consumindo E chegou a hora que Porra Teve uma hora No meio da segunda temporada Que eu não aguentava mais Ela tava já Puta que pariu Só que eu não ia ficar O efeito é oposto Quanto mais Louco Quanto mais coisa Pra entender tiver Mais eu quero consumir Eu não consigo parar Não meu querido E minha mente Não para Cada episódio Cada coisa que eu assistia Eu tô falando sério Minha cabeça não parava E eu não ficava feliz Até assistir o próximo episódio E acredite Não existe sensação melhor No universo Do que você chegar Do que você chegar numa hora E o negócio Confirmar o que você tava Pensando Você tá assim Véi Eu sou foda Eu consegui Eu entendi Eu previ Esta bosta Então Pra mim não era cansativo É estimulante Pra mim tinha que ter Mais séries daquele tipo Tinha que ter mais séries Daquele tipo Pra tipo Eu assistir E eu quebrar minha cabeça Pra eu ficar Véi O que é que tá acontecendo Tá Eu acho que é isso Não sei o que Eu tenho Esquece Eu não vou entrar nesse assunto Eu acho que é uma das séries Mais bem feitas E agora Saindo de Dark Agora Senão A gente ia ficar um tempo Pra falar sobre Dark Tem um filmezinho aí Que lançou Todo mundo assistiu Bateu 3 horas de filme Rolou É Bateu 3 horas de filme Aí E tem É o último filme De um universo E Abordou Viagem no tempo Vocês sabem qual é o filme? Ah Eu sei qual é Mas eu tenho um antes dele Eu posso falar desse antes dele Que aquilo eu acho Perfeito Aquele final eu acho perfeito Antes de você entrar nesse filme Aquele final de Doutor Estranho Ó Véi Muito bom Véi Eu acho que é um dos Acho que é o melhor filme de 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 Qual É Doutor Estranho Doutor Estranho Foi o melhor filme de Super Mario Que você já assistiu Pra mim é Doutor Estranho Véi Pra mim é Doutor Estranho Véi Aquele final É único Aquele final É único É aquela coisa que você assiste Quando ele começa a fazer Que você entende O que é que ele tá fazendo Cara O cara venceu na chatice Você tá entendendo isso? Bota aí Bota aí Fernando Na edição É Durmamos I come to burger Meu irmão Aquele final Meu Deus Eu adoro Aquele final Daquele filme É um dos meus filmes Da Marvel favorita Do 23 por acaso Como ele Ah Esquece 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 É bom Caralho Assim Porque tipo assim Foi bem É tipo assim Fan service Na verdade Tem um fan service Do caralho Você quer mais? Não precisa de mais Só queria falar uma coisa aqui Foi minha boca igual a repota Alô? Largou e saiu Tava em lembre A vida A vida cobra Pô Cobra nada A gente passa no crédito A gente passa no crédito Paga depois Ele fica blasfema Mas vai ter que pagar do mesmo jeito Mas tudo bem Mas dividido Não se passa o calote Reflita Eita Aí o nome vai pro SPC Reflita Merda A gente tá falando Mas Ultimato Ultimato realmente É um filme Do caralho Assim O que eles fizeram Realmente O hype Pelo hype Em cima do filme Já foi foda E eu achei super Super inteligente Assim A forma como eles Como eles conseguiram Utilizar A viagem no tempo Né Da Da Dimensão lá Esqueci agora Como é o nome da dimensão Né Mas Subatômica Né Subatômica Pra poder fazer essa Agora sim Como eles usaram Pra poder voltar O Homem-Formiga Isso daí Foi bem fudido Né Mas Não Eu posso Só isso Só essa fala Rapidinho Você não percebeu Que foi o Mickey Que salvou o dia Não é isso Exatamente Foi o Mickey Foi um rato Foi um rato Que ligou e trouxe O Homem-Formiga Então Foi o Mickey 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 é bravo Fudida Desenha a história Mas assim A referência Foi de seu acaso Se existiu a referência Mesmo do Mickey A gente imagina que sim Né Mas Foi inteligente Mas eu achei Mas dentro do Do que o filme propõe Quando é que pareça Isso aí A gente esquece Você acerta O que vier Se tivesse caído Sei lá Uma pétala De um caralho A quatro aí Caiu lá E voltou o tempo Acabou Ótimo Excelente Aquele final Pra mim Já vale Por tudo Tá ligado O Vingadores Usa Usa A viagem do tempo De forma muito Na minha opinião De forma muito Inteligente Assim Pra poder Ser coeso Com toda Toda A história Que foi Que foi construída E tal Curti Curti pra caramba Só não curti Muito rato É Mickey Bote na sua cabeça Que foi Mickey Que saiu da dimensão dele Foi lá Pra poder salvar O Homem-Formiga Pra poder o filme acontecer Que aí você aceita melhor Foi o que eu fiz Não foi o Mickey Foi o Ratatouille Ratatouille Melhor ainda Melhor 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 Foi o Sturteleer O Sturteleer O Sturteleer É a infância Pelo Todo mundo Todo mundo Que já quis Ter um mãozinho Um rato Não Adora Agulhizinho Você queria Assim Cara Dirige um carro Como é que ele não pode Ligar um negocinho Ali Esturteleiro Aquele carril dele É Esturteleiro Eu tenho mais um Não Melhor ainda Foi o Cérebro Mas isso é da minha época Exato Tem que Cérebro Aí a gente fica tudo Eu achei que eu assisti Mas Eu ia falar de outro Quando Quando o Pia fala assim Na minha época Parece que é idosa Já Pia Pia É Tá ligado Todo mundo Todo mundo Aqui tem 19 anos Ela tem 67 Não duvido Não 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 chega tanto Não chega tanto Não chega tanto Não chega tanto Mas é porque assim Eu convivo com Várias pessoas diferentes E de um tempo pra cá A evolução Não tem nada a ver Com o assunto Tá gente É só uma loucura Minha momentânea Que agora O que mudou culturalmente Nesse curto período De tempo Foi exponencial Entendeu Há uma diferença Muito grande Numa diferença De uma década Ou de menos Que não teria antes Tipo A diferença de vida Da minha avó Pra minha bisavó Não é tanta Mas da minha mãe Pra mim Da minha Pro meu irmão mais novo É gigantesca Sendo que a diferença De idade Não é tão grande Então Justifica eu falar Na minha época Porque o tempo Mudou de forma É exponencial Porém depende Você tem o que 28 ou 29 8 Concordo É 28 Eu vou Vou fazer 24 Então 4 aninhos De diferença Na minha época Parece que é Muito tempo De diferença Gostaria Gostaria de deixar Uma coisa clara aqui Que eu concordo Porém eu discordo De tudo que você disse É isso E muito pelo contrário Eu entendo Eu vou até concordar E discordar Ao mesmo tempo Mas tudo bem Eu faço isso Sem tirar os outros Sim Eu ia falar De ultimato Gente Só que eu perdi O fio da merda O que é que eu ia falar Que eles exploram Viagens do tempo De uma forma diferente Como assim Normalmente Ou viagem do tempo Está cagando Para as mudanças Que executam Quando você volta No passado E vai para o presente Não sei o que Então usa só como uma forma De as coisas acontecerem Ou normalmente As consequências São grandiosas Estupendas E daí por diante O que a maioria Das histórias Fazem isso De fazer essas consequências No seu próprio passado Você voltar para o presente Está tudo diferente Você tem sim De volta para o futuro Você tem isso No próprio Umbrella Academy Você tem isso Em praticamente Todas as histórias Que tem viagem Para o passado Para o futuro Anteriores Então eles souberam Realmente Trabalhar muito bem Essa questão De viagem do tempo Dentro da história Sem estragar as coisas Flash fez isso primeiro Só deixando claro aqui O que? É Flash fez isso primeiro Só deixando claro aqui Não Flash não fez isso primeiro não Porque quando ele modificou O passado Que ele voltou para o presente O presente estava diferente Ele não criou um multiverso Ele foi para o multiverso Da linha do tempo Que ele criou Por ter modificado o passado Ele cria Uma linha do tempo Diferente Mas ele vai Para essa linha do tempo E quanto mais tempo Ele passa nessa linha do tempo Ele volta no tempo Ele volta no tempo E cria Uma outra linha do tempo E aí quando ele vai Para o tempo dele Ele está nessa outra Linha do tempo Que ele criou E com o passar do tempo Ele vai esquecendo As coisas que aconteceram Na linha do tempo Paralela Que era a última Agora vou jogar Uma coisa no ar aqui Vou jogar uma coisa no ar aqui Tudo isso é só teoria Se não existe viagem no tempo Como é que você pode me dizer Que ele quebraria O passado Ou criaria um novo futuro Reflita Reflita Bateu aqui a onda Não bateu não Batei Falando de De um filme aqui Durante a Tormenta Vocês já assistiram? Durante e atualmente? Não Durante a Tormenta Durante a Tormenta não Alguém assistiu? De nome eu não estou lembrando não É um filme espanhol Eu não É que tipo assim Um cara O cara está lá E começa a falar Tem um cara Uma mulher E o marido da mulher Aí o cara começa a falar Que eles são Marido e mulher E tal Só que ela não acredita Porque a aparência dele Está diferente Obviamente Porque ele deve estar mais velho Então Vários eventos Começam a acontecer Durante Uma tempestade E E o filme Vai abordar Várias questões Sobre viagem no tempo É Reflita Muito bom É espanhol Que a gente está falando De muita coisa É do Filme espanhol Muito bom É filme espanhol Muito bom As produções espanhols Tem uma notoriedade boa Tem Eu vou puxar agora Para a Coreia Ou é Japão Puxei Meu Deus É Coreia A ligação Já assistiram Não A ligação Já É muito Eu assisti recentemente Inclusive Foi Gabi que te indicou Foi Você tinha Foi Contar uma coisa Engraçada Ela Ela indicou Para a gente Só que Tipo assim Você viu que No final Começa a aparecer Os créditos Você continua Assistindo o Bia Depois dos créditos Não Porque deu confusão Aqui em casa É mesmo O que é que tem Depois dos créditos Pode contar Pode contar Fica à vontade Então você não viu Deu coisa Qual foi o final Depois dos créditos Tem outros créditos Tem Justamente Você viu que final Eu vi Até O cemitério Com a mãe Pronto Você e ela Viram igual Como assim Vocês tem que continuar Vendo rapaz O filme Tô retado Tô puto Que horror Você tem que continuar Vendo Vocês não viram O final do filme Aí vocês O que é que tem Depois do crédito Aí vocês duas Estão pensando Que o filme Tá feliz Quando terminou Com o final feliz Só que não termina Com o final feliz Nossa É Porque tipo assim No final do filme A principal Encontra a mãe No cemitério E depois elas Voltam pra casa juntas Beleza Você assiste até aí Não foi Bia? Mais ou menos até aí Vai rapaz Eu comecei o crédito Mas eu não fui Pra depois dos créditos Aí depois Até aí Aí pronto Aí A assassina Mais velha Liga pra mais nova E avisa Que É que ela Vai ser assassinada Então tinha que evitar Esse assassinato E do nada Na cena do cemitério Do nada A mulher some A principal some E aparece Na cadeira de novo Na casa de novo Você ligou? Entendi Então fica em loop A porra do filme Só que Gabi não tinha visto Agora fez sentido Não Agora fez sentido Porque Meu Deus Ela vai escutar Esse podcast Não vai Vai mas eu já disse A ela É aquele final Tão bosta É isso Ela disse assim Ela sempre me dizia assim Ah não gosto de filmes Com finais em aberto Aí ela me disse Que gostou desse filme Mas cheguei pra ela assim Como é que você disse Que não gosta de filmes Com finais em aberto E disse que gostou do filme Aí ela disse O filme O final não é aberto O final é lindo Eu disse Você não viu o final Então Que ouve A menina volta E vai ficar No eterno loop Lá E o final é aberto E ela dizendo Que gostou do filme Sendo que ela não assistiu o final E Bia também não assistiu Uma coisa feia Eu vou assistir Eu vou assistir Eu vou assistir Que coisa Que coisa feia Rapaz Não assisti Não briga comigo Respeita os pós-créditos Eu respeito os pós-créditos Normalmente filme de herói Que é onde tem pós-crédito E matei Que tem pós-crédito Mas não chega a ser Tão pós-crédito assim não Demora uns 10 segundos Aí mostra a cena Você cortou logo Tá Rapaz Não Pera 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 Eu acho que eu vi Agora que ela vai dizer que Mas enfim É Não Não é o caso Enquanto você pensa aí Tem um clássico aí Chamado Planetas do Mocáculo Vocês já assistiram? Ó Vem 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 Aquele plot twist Eu entendo as pessoas que não gostam Eu entendo as pessoas que não gostam de spoiler Eu defendo que existem filmes e filmes Tem filmes que você não pode falar o final Então não fale o final de Planeta dos Macacos Porque se eu não me engano Eu assisti Uma versão mais antiga De Planeta dos Macacos Quando eu assisti a primeira vez E véi Quando chegou naquele final Minha cabeça explodiu num nível Que você não tem noção Mas todo mundo É tipo assim É Eu esqueci o nome do filme agora Só que é É de Acho que é de Kubrick É Eu esqueci Mas tem um filme Já lembrei 2001 Odisseia no Espaço Já assistiu? Porra Já assistiram? Não Eu sei que filme é isso Mas eu nunca cheguei a assistir Tem um plot twist de massa no final Mas ele é classicão já, brother É E tem um plot twist de massa no final Mas enfim Eu queria só fazer uma menção honrosa Pode fazer Se não falar de Harry Potter Eu não sou eu, né? Ah, obviamente Melhor O filme mais bem dirigido Amém O filme mais bem dirigido Da saga Harry Potter É O filme que eu mais gosto também Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Prisioneiro de Azkaban Eles usam lá o O Viratempo Obviamente que você não tem Uma explicação científica Absurda Mas Harry Potter é magia Não vem um caso É Dentro do contexto Do 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 filme Você tem toda Uma 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 regra Né? Física mesmo O que eles Gira duas vezes Se eu não me engano E você pode voltar Até cinco horas É Cinco horas antes Daqueles Daqueles Do Do momento Em que você tá Do presente ali Então Eu acho que são cinco horas Se eu não me engano Se for É pra mais É pra menos Mas é bestia É pra menos Então É tipo assim Mas é interessante Pra caramba Todo Todo o conceito Que a Que a autora criou Sabe pra que você Pra que não haja assim Uma Um uso deliberado Tá ligado Tipo foda assim Eu vou voltar anos Tem muita gente Que se questiona Né? Ah por que ninguém Voltou É Onze anos Pra Pra poder Salvar Os pais de Harry Pra poder Tá ligado? Porque não dá Pra poder voltar Onze anos Tá ligado? O vira tempo Não tem esse Esse poder De voltar É Onze anos Tem lá Cursed Child lá Mas por que A peça lá Em teatro Aquilo ali não é canônico Ninguém Ninguém leva sério Aquela porra ali Porque Lá eles usam O vira tempo Pra poder voltar Trezentos milhões De ano passado Não tem nada a ver Desconstrói a porra toda Desconstrói toda Toda A teoria Que a saga traz A saga canônica traz Tá ligado? Porque é justamente Pra você poder ter Uma coesão Na parada Pra ficar uma parada Deliberada Tá ligado? Porque se fosse assim Porra Se voltava Mudava ali e tal Pintava ali Pintava aqui Foda-se Mas não Quer ver uma Uma coisinha Se eu não me engano Ela disse que Que não cria outra Linha temporal Que continua A linha temporal Isso Tanto é que Quando você Assiste Você assiste Quando você Lê também Você assiste Perspectivas diferentes Você vê a perspectiva Lá de Harry, Rony E Hermione E quando você Passa pra parte Lá do vira tempo Você vê a perspectiva De Harry e Hermione Mas é a mesma Linha do tempo Não muda Tá ligado? Não é outra coisa O que eu fiquei O que eu fiquei pensando Foi que Tipo assim Não muda É a mesma linha Do tempo Não muda A linha do tempo Então Não muda Não muda E tipo assim Muda os acontecimentos Mas são tipo assim Coisas muito pontuais Que você consegue mudar Entendeu? É isso E tipo assim E se não tivesse Certas interferências Você É você ficar pensando Seria a outra linha Do tempo Só que ela delimitou Que não seria a outra linha Do tempo Então Foda-se Ela é a cura Mas enfim É É É Sou uma menção honrosa Dica cultural Sergião Me diga aí Dica cultural Se você tem alguma dica cultural Pra gente Ah Eu já dei minha dica cultural antes É Viajante É isso aí É A outra dica A outra dica que eu daria Seria Riquemore Que nós já falamos um pouco A respeito Então Minhas dicas Meio que A gente já conversou a respeito Bruno Brabíssimo Breno Dica cultural Que eu posso dar hoje O que a gente já falou Que eu também vou na mesma linha Minha 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 Quem quiser aí Procurar um quadrinho Pra poder ler De gostar de quadrinho E não tiver ali Do Flashpoint ainda Eu indico pra caramba Tem um filminho também Do Flashpoint Do Flashpoint Animação É muito legal também Uma parada mais Mais descontraída Pra quem curte quadrinho aí É É muito Muito legal mesmo E Bia Primeiro Véi Aquilo é descontraído Mas tudo bem É Eu tenho vários Agora O primeiro filme Que eu assisti Com viagem no tempo Que foi Terminador do futuro Não xingue Por acaso Tem Uma série Na Netflix Que é Love Death And Robots Que eu adoro Que tem dois episódios Ah, eu amo essa série também É massa Que é A Testemunha Mara E Histórias Alternativas Os dois meio que brincam Com essa questão Principalmente a Testemunha Com a questão de Ciclo Viaje no tempo O que teria acontecido Se E daí por diante Na verdade Essa série é maravilhosa Porque cada episódio É uma coisinha Ah, é muito bom Ah, tem a Era do Gelo Também Que é a do congelador Eu comecei a viajar Aqui na série Eu esqueci as outras Que eu ia falar Dois mil anos Depois Lembrei Eu falei de Terminador Eu falei de Love Death And Robots O que mais Que tem Viaje no Tempo O que a gente já falou De Volta para o Futuro Eu estou estranho Embora não seja exatamente De Viaje no Tempo Eu adoro A Máquina do Tempo O filme É bom Eu assisti E Planetas do Macaco Dos Macacos Eu adoro também Bom, bom, bom Inclusive o Remake As minhas Eu vou falar de livros Steven Hope Três livros dele Uma Breve História do Tempo Muito bom Breves Respostas Para Grandes Questões E O Universo Numa Casca de Nós E New Degrassi Tyson Respostas De um Austro Físico E tem Origens Ah, sim Tem Crônicas Espaciais Essas são minhas dicas São livros Mas tem outras coisas também E o próprio podcast inteiro Foi de dicas A gente conversou O podcast inteiro Foi quase uma dica cultural Eu posso falar uma coisa Eu sei que não é exatamente Uma dica cultural Mas quem é doido feito eu Vai adorar Um dia você que esteja escutando Que gosta de viajar na maionese Que nem eu viajo Entre no Google E só pesquise Paradoxos E comece a ler E viaje bastante Porque é massa É bom mesmo Eu gosto Eu gosto E ficamos por aqui hoje Até o próximo episódio E tenha uma boa semana Para vocês E tamo junto Boa galera Muito obrigado Por estar aqui com a gente Em mais esse episódio Esse episódio aí Foi mais descontraidão também Foi um episódio Eu curto Eu curto também Quando a gente faz Um programa mais louco É isso Tamo junto Obrigado A galera que está Fortalecendo a gente aí Seguindo a gente no Instagram Inclusive já fazendo aqui De novo O Meshance Se você não cegar a gente no Instagram Vai lá Arroba Hiperspaço Lá no Instagram Dá essa moral para nós Para a gente continuar Crescendo nessa Pua Quem sabe O dia a gente esteja aí Grandão É isso aí rapaz Tamo junto Obrigadão viu Beijo no coração de todos É nóis Tamo junto Valeu Obrigado Boa noite Obrigado pelo seu tempo E é isso aí Literalmente né O tempo Obrigada pelo tempo Como meu querido colega falou E até a próxima Ou não Sei lá Vai que você ainda está aqui Tchau Adios Hasta la vista baby E até a próxima E até a próxima